Você é nosso bem, eu me dediquei, por nós dois do bem Eu e você contra o mundo, eu invento tudo, se tiver você E olha o que a gente chegou, tudo que a gente conquistou Essa é a segunda música mais vinda, vamos deixar ele primeiro E olha o que a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só, calando a boca do mundo Tudo que a gente conquistou É a segunda E olha o que a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha o que a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Essa é a segunda mais vista do Brasil do Spotify, esse momento tá rolando, isso é real É a segunda música mais vista do Brasil Essa, olha o que a gente chegou Vamos deixar ele primeiro, né gente Estamos aqui ao vivo Como é que a gente tá em Portugal? É a noite, mais de 100 mil pessoas ao vivo com a gente Bom, em Portugal nós somos a 23ª mais vista E no Brasil a segunda mais vista A senhora vai ficar em primeiro amanhã, você vai acordar com ela em primeiro Qual a pergunta? Só mais uma vez, só essa, só Daqui pra sempre Eu vou largar a live, eles vão ouvir, vão terminar pra existir E aí Obrigado.